Nesse vídeo nós vamos falar sobre o método da descida do gradiente. O método da descida do gradiente é talvez o método mais popular da engenharia para o ajuste de parâmetros de funções. Esse método também está por trás do treinamento das redes neurais e deep learning. Para a gente poder falar do método da descida do gradiente, nós precisamos primeiro entender o que é o gradiente. Quando nós falamos em gradiente, estamos falando de funções que possuem múltiplas entradas ou parâmetros de ajuste e uma única saída. Essa saída é um número escalar. De uma forma geral, nós estamos falando de uma função f que mapeia do espaço dos números reais de dimensão n para um único número real. Ou seja, representando aqui na forma de um diagrama de blocos, nós poderíamos ter a função f, as entradas x1, x2 e assim por diante até xn, e como saída, um único número y. Por exemplo, considere a função de duas variáveis x² vezes seno de y. Essa é uma função que recebe como entrada duas variáveis, x e y, cujo resultado é um número, que nós podemos chamar aqui de z. E para a gente poder visualizar melhor o que é o gradiente, eu trago esse gráfico onde na base nós temos as entradas, que são os eixos x e y, e na altura nós temos a saída, que é o eixo z. Então, se eu quiser visualizar no gráfico a saída da função, por exemplo, para os valores 2 e menos 2, ou seja, x igual a 2 e y igual a menos 2, então basta localizar no gráfico a intersecção entre as retas x igual a 2 e y igual a menos 2. Naquele ponto, a altura do gráfico no eixo z é a saída da função, neste caso, menos 3,64. Alternativamente, nós também podemos representar essa função através de um gráfico de duas dimensões, onde o eixo z é representado através de um gradiente de cores. Neste caso, se nós queremos, por exemplo, como antes, encontrar o valor da função para x igual a 2 e y igual a menos 2, basta localizar a cor do gráfico naquele ponto. Neste caso aqui, quanto mais vermelho, mais alto o valor de z, e quanto mais azul, mais baixo. Como a gente pode notar, o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 2 está em uma região de um azul fraco, que corresponde ao valor menos 3,64. Então, o gradiente de uma função f que mapeia as entradas do espaço dos números reais de n dimensões para um único número real é um vetor de n componentes, onde cada componente é a derivada parcial da função em relação a cada uma das suas entradas. O gradiente de uma função é comumente representado se colocando à frente do nome da função o símbolo nabla, que é esse triângulo invertido. Ele é esse vetor onde cada componente é a derivada da função em relação a uma das suas entradas. Então, o gradiente de f vai ser um vetor de duas componentes, onde a primeira componente é a derivada de f em relação a x, e a segunda componente é a derivada de f em relação a y. Ao derivar x² vezes seno de y em relação a x, como seno de y não depende de x, nós temos 2x seno de y. E, por sua vez, quando derivamos em relação a y, temos x² vezes cosseno de y. Perceba que o vetor gradiente depende das entradas x e y, ou seja, nós temos um vetor diferente para cada par de entradas. Por exemplo, o gradiente de f para as entradas x igual a 2 e y igual a menos 2 é o vetor cuja primeira componente é menos 3,64 e a segunda componente é menos 1,66. E a gente pode representar geometricamente esse gradiente com o vetor que parte da origem até o ponto daquelas coordenadas. Esse vetor é o gradiente para esse ponto, ou seja, o gradiente representa uma direção no espaço das entradas. Por exemplo, voltando ao nosso gráfico tridimensional de f para as entradas 2 e menos 2, A primeira componente do vetor gradiente representa o quanto f aumenta ou diminui em proporção a um aumento gradual da coordenada x a partir daquele ponto. Da mesma forma, a segunda componente representa o quanto f aumenta ou diminui em proporção a um aumento gradual da coordenada y a partir daquele ponto. Sendo assim, a primeira componente do vetor gradiente para o ponto 2 e menos 2, que é igual a menos 3,64, significa que para um aumento gradual de x naquele ponto ocorre um decremento da função f na proporção de 3,64. E a segunda componente indica, por sua vez, que um incremento de y naquele ponto provoca um decremento de f na proporção de menos 1,66. Se nós plotarmos no gráfico proporcionalmente o incremento de cada eixo a partir do ponto 2 e menos 2, o vetor gradiente representa uma direção na qual nós podemos alterar as coordenadas da entrada. Perceba que esse conceito se aplica também a funções com muito mais que apenas duas entradas. Neste caso, nós podemos pensar sobre os estados de cada uma dessas entradas como pequenos ajustes unidimensionais, cada um influenciando um pouco a saída dessa função. Por exemplo, suponha as entradas x1, x2, x4 até xn para compor a saída de uma função f. Neste caso, a primeira componente do vetor gradiente, que é a derivada parcial de f em relação a x1, supondo um pequeno incremento em x1, essa componente indica em que proporção a função f vai aumentar ou diminuir. E de forma semelhante, a segunda componente, que é a derivada de f em relação a x2, indica em relação ao incremento em x2 em que proporção f vai aumentar ou diminuir. Então, para um determinado estado das entradas dessa minha função, cada componente do vetor gradiente indica em que proporção um pequeno incremento na respectiva entrada influencia na saída da função. E é assim que se constrói o vetor gradiente. Entretanto, essa não é a história completa. Esse vetor gradiente também traz consigo uma propriedade que não é tão óbvia, mas é muito importante. O vetor gradiente de uma função sempre indica em qual direção ajustar os parâmetros daquela função para que essa função tenha o máximo incremento. Veja bem, isso indica que para uma função com os parâmetros de entrada x1, x2 até xn, o gradiente é um vetor cujas componentes indicam como ajustar esses parâmetros, incrementando ou decrementando, para que a saída de f cresça na maior taxa possível a partir daquele ponto. Então suponha que eu tenha as entradas x1, x2, x3 até xn todas definidas em um determinado valor. E suponha também que eu posso calcular a saída da função f para essas entradas. E suponha que a gente construa esse vetor gradiente calculando em que proporção um pequeno incremento em cada uma dessas entradas individualmente influencia na saída dessa função. Este vetor, construído desta forma, indica em qual proporção ajustar os respectivos parâmetros de entrada da função para que ela tenha o seu maior incremento. Note que isso é calculado para as entradas naqueles valores específicos de x1, x2, x4 até xn. Se, para aqueles valores específicos das entradas, nós ajustarmos os valores delas proporcionalmente na direção apontada pelo vetor gradiente, nós teremos a maior taxa de incremento da saída da função f. Em notação vetorial, considere x como sendo o vetor dos parâmetros de entrada x1, x2 até xn. E considere também a função f desse vetor x. Considere também um número muito pequeno, aqui representado pela letra grega eta. Então, se ajustarmos o vetor x assim, onde x é o vetor das entradas x1, x2, etc. Onde eta é um número muito pequeno, pode ser 0,01 ou até 0,001 ou até um número menor que isso. E onde o símbolo nafta na frente da letra f representa o gradiente da função f calculado para aquele vetor específico de entradas. E note aqui que o gradiente é diferente para cada vetor de entradas. Se nós atualizarmos as componentes do vetor de entradas dessa forma, proporcionalmente na direção do vetor gradiente, e com incrementos suficientemente pequenos ajustados pelo valor de eta, nesse caso, nós temos que a saída da função para essas novas entradas vai ser igual ou superior à saída da função para as entradas anteriores. E isso só é garantido para eta infinitesimalmente pequeno. Entretanto, na prática, para a maioria das funções em problemas reais, nós encontramos um eta suficientemente pequeno, mas finito. Ora, se um pequeno ajuste das componentes do vetor de entradas na direção do gradiente garante um incremento da saída da função, então um ajuste na direção contrária do gradiente garante um decremento da saída da função. Este é o método da descida do gradiente. E em algoritmos de aprendizagem de máquina, esse eta é o chamado passo de aprendizagem. E a função f é a função de custo ou erro que nós queremos minimizar. Então suponha, como no início do vídeo, que este gráfico tridimensional representa uma função de duas entradas, sendo a saída representada pela altura. Suponha que esse ponto amarelo representa o valor inicial de f para o vetor de entradas x no tempo t. Ou seja, para as componentes da entrada nos valores específicos x1 e x2, nós temos o valor de f sendo representado pela altura no gráfico. Se nós realizarmos um pequeno ajuste das componentes desse vetor de entradas na direção oposta à direção do gradiente e avaliarmos a função nessas novas coordenadas, a saída será menor. E de forma interativa, nós podemos repetir o processo nesse novo ponto, calculando um novo vetor gradiente e novamente realizar um pequeno ajuste dos parâmetros de entrada na direção oposta. Se repetirmos esse processo de uma forma interativa com um eta suficientemente pequeno, nós encontraremos então os parâmetros de entrada de um mínimo local da função. E esse é o método da descida do gradiente. . . . . . . . . .